Apesar das mensagens entusiasmadas dos chefes que nos intimam a trabalhar de corpo e alma, a maioria das pessoas deixa em casa uma parte significativa e importante de si mesma todos os dias, a saúde mental. A despeito dos muitos progressos em torno do bem-estar físico, tanto nos modelos de liderança, o incentivo à segurança psicológica e à postura de líder servidor, quanto nas comodidades, horários flexíveis e mesas ergonômicas, ainda há estigmas associados às conversas sinceras relativas à saúde mental. Há uma infinidade de livros sobre como ser uma pessoa mais produtiva, como resolver conflitos e receber um pagamento justo, mas, em contrapartida, poucas ideias acerca de como nós podemos ser humanos por completo no lugar onde passamos tanto tempo, o trabalho. Ao longo da vida, é provável que a maioria de nós se sinta mentalmente ora bem, ora mal. É possível sentir ansiedade ou ter depressão por um curto período por causa de certas circunstâncias, ou receber o diagnóstico de algum transtorno mais duradouro. Nos Estados Unidos, os transtornos de ansiedade afetam cerca de 40 milhões de adultos, e, no mundo, esse número é estimado em 284 milhões de pessoas, o que faz da ansiedade a enfermidade mental mais comum do planeta. Na verdade, os números devem ser ainda mais altos, uma vez que as estatísticas refletem apenas as pessoas que tiveram acesso a tratamento e que receberam um diagnóstico. Outros exemplos de problemas mentais são a depressão, os transtornos de humor, como o transtorno bipolar, tipos 1 e 2, o transtorno obsessivo compulsivo e outros distúrbios, como o transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Algumas doenças mentais caminham juntas. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, indicam que a ansiedade e a depressão, as principais causas de incapacitação no mundo, estão intimamente relacionadas. 61,2% das pessoas que tiveram algum transtorno de ansiedade ao longo da vida enfrentam também um transtorno depressivo significativo. É claro que muitos desses problemas se tornaram mais comuns nos últimos anos por causa da pandemia de Covid-19. De maneira geral, estamos mais ansiosos do que nunca. As taxas de ansiedade, perturbação psicológica, depressão, insônia e TEPT subiram durante esse período. Um estudo da organização mental Health America verificou que, entre 2019 e 2020, o número de pessoas que buscaram ajuda para tratar ansiedade e depressão sofreu um aumento de 93%. Em estudos mais recentes, pesquisadores descobriram que as taxas globais desses transtornos se elevaram de forma dramática em 2020, em decorrência da pandemia, com um adicional de 76,2 milhões de casos de ansiedade e 53,2 milhões de novos casos de transtornos depressivos significativos. É evidente que a ansiedade, a depressão e outros problemas de saúde mental são capazes de drenar nossa energia, destruir nossa capacidade de concentração e nos levar a tomar decisões ruins, impensadas e equivocadas. Podem nos fazer perder o foco, distorcer os fatos, chegar a conclusões precipitadas. E podem, inclusive, resultar em dores e danos físicos. Em situações mais extremas, esses distúrbios podem nos prender em círculos de pensamentos obsessivos e negativos que nos impedem de seguir em frente. São capazes de nos fazer passar tempo demais pensando nos piores e mais assustadores cenários, a ponto de ficarmos, e por conseguinte, aqueles a quem lideramos, paralisados. Em resumo, um transtorno mental sem tratamento é capaz de tornar líderes e equipes menos eficientes. Sem falar que pode nos fazer muito infelizes no trabalho e em todos os outros aspectos da vida. O transtorno mental é um desafio, não uma fraqueza. Ao entender a saúde mental e levá-la a sério, o indivíduo junta forças pelo tempo que for preciso e garante que a vida profissional seja parte integrante de suas crenças e de seus objetivos pessoais. Muitas pessoas com um longo histórico de problemas mentais passaram a enxergá-los como uma espécie de superpoder, como obstáculos que as ajudaram a desenvolver resiliência e empatia e a se tornarem as lideranças que se orgulham de ser. Eu acredito à ansiedade e ao transtorno bipolar, o meu forte senso de empatia, minha coerência e minhas habilidades interpessoais, ferramentas que me ajudaram a construir uma carreira de sucesso como profissional de marketing, vendedora, empreendedora e apresentadora de podcast. Entender a psique é fundamental para a liderança e o sucesso. Se aprendemos algo com os efeitos traumáticos da pandemia de covid-19, foi que não podemos mais fingir que está tudo bem. Isso significa que os líderes têm uma rara oportunidade de priorizar a saúde mental no trabalho e de começar a falar sobre seus aspectos e sobre como ela se manifesta no dia a dia da vida profissional. Faça da saúde mental um tema natural no trabalho Se você está ouvindo este audiolivro, então está apto a contribuir para o esforço coletivo de tornar as conversas sobre saúde mental uma parte natural do trabalho diário. Você sabe que isso é difícil e que mexe com emoções poderosas. Na verdade, muitos dos capítulos deste audiolivro incluem histórias pessoais ou revelações dos autores, porque a melhor forma de reduzir o estigma é falar sobre as próprias experiências e é urgente fazê-lo. Segundo pesquisas, é seguro supor que neste momento você esteja trabalhando com várias pessoas que enfrentam algum problema de saúde mental. São colegas, subordinados, concorrentes, assistentes, chefes, membros da diretoria. Somos nós. São as pessoas à frente de qualquer negócio. E você pode ser uma delas. A audição deste audiolivro fornecerá as ferramentas e a linguagem necessárias com as quais abrir espaço para conversas produtivas sobre saúde mental. Um estudo da London School of Economics revelou que os funcionários capazes de falar com a chefia sobre seus problemas mentais são mais produtivos. A falta de conversas francas foi associada a um afastamento de 4,1 dias a mais durante episódios de depressão. A OMS estima que, juntas, depressão e ansiedade custam à economia global 1 trilhão de dólares por ano em perda de produtividade. E essa estimativa se baseia em dados pré-pandemia. A boa notícia é que cada vez mais empresas estão entendendo a mensagem. Falar de saúde mental no trabalho é saudável. E criar organizações mentalmente saudáveis é difícil, porém possível. Em uma pesquisa recente, conduzida em 2021 pela organização Mindshare Partners, 65% dos funcionários disseram que falavam do assunto. As empresas também estão investindo mais em tratamentos na área. Neste audiolivro, você conhecerá líderes que estão implementando práticas trabalhistas de saúde mental. Ninguém precisa ser perfeito para se tornar um grande líder ou um excelente funcionário. No entanto, precisa sim falar com honestidade sobre si mesmo e suas necessidades. Podemos todos trabalhar juntos para entender e levar a sério a saúde mental. Bem-vindo à conversa. A mudança começa em nós. Você não precisa ouvir este audiolivro do início ao fim, embora, é claro, fosse ótimo que você o fizesse. Sinta-se livre para ouvir os capítulos que lhe pareçam mais relevantes ou para ouvir aqui e ali. Caso haja uma sessão específica que seja interessante para você e sua empresa, compartilhe-a com os tomadores de decisão e, quem sabe, isso pode até ajudar a formar um grupo de recursos de funcionários, ERG, na sigla em inglês. Voltaremos a falar sobre esses grupos no capítulo 20. Outra alternativa é iniciar um clube de leitura com este guia e usá-lo como um catalisador de discussões entre membros da equipe ou organização. Ainda que as sessões do audiolivro não tragam conselhos específicos para determinados grupos identitários dentro da força de trabalho, tentaremos escrevê-lo considerando noções de diversidade, inclusão e pertencimento. O campo da saúde mental como um todo tem muito trabalho a realizar no que se refere a tratar as pessoas com uma abordagem interseccional. E dentro do ambiente de trabalho, isso não é exceção. Este audiolivro contém conselhos baseados em evidências, tratando de forma mais específica certos grupos quando necessário. A boa notícia é que os dados mostram que esse tipo de conselho costuma ser amplamente aplicável.